A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos 14 a 29. Naquele tempo o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam Elias, outros ainda diziam é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isso Herodes disse, ele é João Batista, eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Felipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes, não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça, pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou dizendo, eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe, o que eu vou pedir? A mãe respondeu, a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu, quero que me dês agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Caríssimo irmão, caríssima irmã. A igreja e o mundo estão repletos de pessoas corajosas para testemunhar a verdade. Homens e mulheres ousados, capazes de ir até as últimas consequências para defender a verdade, para defender o que é justo, para se comprometer com o bem. E enfrentam perseguidores e acusadores terríveis, que repetem, repicando pela história fora, atitudes como de Herodes ou Herodíades ou tantas outras pessoas. Nós sabemos o quanto essas coisas são verdadeiras. Essa palavra pode provocar em nosso coração um novo compromisso com a verdade, uma nova disposição, a coragem de buscar o que é certo, o que é bom, o que não passa, comprometernos efetivamente com a verdade. A graça de Deus nos conduza a rever o nosso caminho percorrido, a fim de vivermos com maior fidelidade a Deus. É palavra de vida eterna.